Alô, brotos! Aqui é o José Roberto, quem lhes fala, e eu mais uma vez estou aqui para apresentar para todos vocês mais um programa dos discos CBS. E primeiramente eu quero aproveitar o ensejo da presença do meu colega e grande amigo Márcio Greik para abrir com chave de ouro esse programa número um. Ô Márcio, por favor. Alô Zé, tudo bem? Tudo bem com você, Márcio? Alô pessoal, tudo bem. Sucesso, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Viajando muito? Alegre e contente de estar assim, entrando em contato com esse grande público do Brasil, pelo seu intermédio. Certo, mas não só pelo meu intermédio, como também pelos discos CBS, porque você sabe que inclusive você também tem um programa dos discos CBS. Ô Márcio, viajado muito? Bastante, principalmente na parte do norte do Brasil, onde estou sendo muito bem recebido com as novas canções que eu tenho gravado também pela CBS. Aliás, o Márcio, sinceramente, ele entrou com o pé direito na CBS, porque deu aquele estouro e continua com aquele estouro que realmente o Márcio precisava, porque é um dos bons colegas que nós temos aqui na CBS. Mas o Márcio, eu vou pedir a você que você anuncie esta primeira gravação que será executada no nosso programa. Eu digo nós porque é meu, seu e também do público que está nos ouvindo. Tá legal. A primeira canção é do Salvador e Beloni e Pedrinho. Será mentira ou será verdade? E quem canta? Renato e seus Blue Caps. Dizem que a Tereza está me enganando. Será mentira ou será verdade? Que por meus amigos anda me trocando. Será mentira ou será verdade? Toda noite sai, não sei o que acontece. Será mentira ou será verdade? Mas só cheguei em casa quando amanhece. Será mentira ou será verdade? Será mentira ou será verdade que ela me engana? Será mentira ou será verdade que ela não me ama? Dizem que ela pensa em me mandar embora. Será mentira ou será verdade? Mas não acredito, pois ela me adora. Será mentira ou será verdade? Eu lhe prometi um dia dar meu nome. Será mentira ou será verdade? Tem minha palavra, palavra de homem. Será mentira ou será verdade que ela me engana? Será mentira ou será verdade que ela não me ama? Dizem que ela pensa em me mandar embora. Será mentira ou será verdade? Mas não acredito, pois ela me adora. Será mentira ou será verdade que ela me engana? Será mentira ou será verdade que ela me engana? Será mentira ou será verdade que ela me engana? Será mentira ou será verdade que ela me engana? Pois é, então vamos seguindo com o nosso programa, com a nossa segunda música. O Márcio aqui, naturalmente, vai querer, vai querer e eu peço que ele anuncie uma outra música, porque nós estamos aqui juntos fazendo esse programa que, como eu disse, é meu, é seu, é nosso. Márcio, anuncia a segunda música que também é um sucesso em todo o Brasil. Ok. É a Diana. E que, inclusive, é uma fatalidade do destino, né? Uma fatalidade do destino, né? Certo. Da vida. Da certa da vida. Então vamos ouvir. A Diana com... Fatalidade. Essa música é de Pats, Panzeri e Versão, indiscutivelmente, do Rossini. Pinto. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas e esquecer. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas, ele era tão sozinho como eu. Fatalidade. O amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir nos unia a cada instante. E logo entre nós dois o amor nasceu. Mas uma briga sem motivo destruiu nossa alegria. Fez com que eu voltasse logo sem você. A cidade onde eu moro, procurei com esperança, outro alguém que ocupasse o seu lugar. Mas ninguém me compreende, só você me entendia. E por isso é que eu procuro por você. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Mas se resta um sentimento no seu coração, amigo, que eu tanto magoei quando parti. Eu lhe peço que esqueça a nossa briga de um momento, pois não vou me conformar em me perder. Fatalidade. Fatalidade. O amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Fatalidade. O amor surgir tão de repente. Hoje, sinceramente, mudeste a parte, o meu programa vai ser líder de audiência. Eu digo líder de audiência porque olha quem está chegando. É ele, o Jerry Adriani. Vem cá, Jerry. Tudo bem, rapaz? Vamos, Jerry. Tudo bem contigo, rapaz? Poxa, tudo bem, rapaz. Tudo certo? Olha, o Jerry, é um prazer estar aqui com você, entende? Sinceramente, o meu programa hoje está bastante movimentado porque eu tive aqui o Márcio Greik e tenho aqui você. E você vai anunciar a sua música, Jerry. Ok, Zé. Com uma alegria muito grande que nós vamos, então, anunciar a nossa canção. Em todas as árvores do mundo. Uma canção de Ricardo Acosta e Rocine Pinto. Então vamos lá com o Jerry Adriani em todas as árvores do mundo. Mas fica aqui, um abração. Fica aqui que você vai continuar comigo. Música Todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor E se puder um dia alcançar uma estrela E nela poder teu rosto desenhar Te levarei comigo a cada canto Viajaremos pelo mundo Cantando esta canção Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor O céu não te ofereço O céu não te ofereço nenhum mundo de ilusões Só o meu amor que é todo teu E assim viveremos tão felizes Cantando pelo mundo esta canção Todas as árvores do mundo Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor Todas as árvores do mundo Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor O céu não te ofereço O céu não te ofereço nenhum mundo de ilusões Só o meu amor que é todo teu E assim viveremos tão felizes Cantando pelo mundo esta canção Todas as árvores do mundo Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Escuta gente Sinceramente isso foi apenas uma brincadeira Uma das boas coisas que o Márcio Greik sabe fazer Que é aquelas imitações de cantores que ele faz maravilhosamente bem Não era o Gerry Adriani E sim o Márcio que fez aquela imitação espetacular Inclusive até o Arlindo Coutinho está morrendo de rir Certo O Márcio Muito obrigado pela sua presença Pelo teu prestígio que você deu aqui no meu programa E volte sempre Em outra oportunidade Tomara que eu esteja gravando Que você esteja presente Para que eu possa apresentá-lo mais uma vez No meu programa Eu sei que esse programa hoje vai bater o recorde Porque temos boas pessoas como no caso você Mas anuncia esse último número aí Tá legal Zé Mas antes eu quero despedir do pessoal Deixar um grande abraço E a você também E olha aí pessoal Continua na escuta do programa Porque ainda tem muita coisa boa por aí E agora a canção é de Leno e Lilian É tarde para se arrepender De Renato Barros e Pedrinho Muito vou dizer Mas você não vai entender O que eu vou falar Palavras são difíceis de encontrar Quando se pede para perdoar As coisas que eu fiz Vou prometer Não repetir E você vai dizer Que agora é tarde É tarde para se arrepender Depois que eu fui embora Você quis que eu voltasse Mas eu não ouvi Pensei que não iria sentir falta de você Depois me arrependi Você não está mais só E se eu estou a cumprir E a paz Você vai dizer Que agora é tarde É tarde para se arrepender É tarde para se arrepender É tarde para se arrepender Depois que eu fui embora Você quis que eu voltasse Mas eu não ouvi Pensei que não iria sentir falta de você Depois que eu fui embora Depois que eu fui embora Depois que eu fui embora E a paz É tarde para se arrepender É tarde para se arrepender E a Alzheimer O que eu fui embora Para se arrepender Eu costum vez Eu costum vez Eu estou a cumpir Meu horto e sehe Você vai ter um cincelador Eu costum vez Eu tinha um cincelador Em uma vez Você vai dar uma vez ringimos Obrigado.